Eles foram os caras que fizeram aí, você pode contar mais aí, deve conhecer mais de tudo que eu pesquisei, foram os caras que fizeram as primeiras controladoras mais decentes de drone, né cara? É, não, na realidade, assim, tem uma história aí, a DJ está aí, se você me permite, eu posso contar um pouquinho. Eu vivi, eu vivi o mundo do drone, eu vivi literalmente, eu vivi dentro dos fóruns, não existia grupo, não existia nada, isso daí era fórum, né? Então, a gente acompanha toda a evolução da DJI. E aconteceu um fenômeno nela, fez a DJI ser o que ela é hoje, que foi meio que, ou ela recebeu assessoria do capeta, porque só pode ser isso daí, né? Ou as coisas encaminharam certo para a DJI ser o que ela é. Porque o que aconteceu na época, a DJI desenvolveu uma controladora, né? O menino ficou com problema de voar um helicóptero, ele fez aquela controladorazinha vagabunda lá, fez com que o helicóptero voou e ele queria partir para um multirotor. Então, ele criou uma controladora cheia de problemas, né? E aí, o que ele fez? Ele precisava testar isso daí. Então, a DJI, essa aí foi um tique da DJI, ela começou a mandar essa controladora, ou seja, a mesma coisa que um fabricante de motor construiu um motor, precisava testar esse motor. Então, forneceu para todo fabricante de carro, ou seja, a DJI forneceu para todo fabricante de frame, Tim Black Sheik, Tandertag, Tarot. Então, ele tem fabricante de frame, a DJI serviu ele. Então, o que acontecia? Qualquer problema que acontecia com o drone, não é com o drone, é com a controladora que acontecia. Então, o que fazia? Reportava para a DJI. Porque todos os fabricantes reportavam o problema do DJI. E a DJI, diante daqueles problemas, querendo fazer esses sensores funcionarem de igual para igual, e testando a nível mundial, ou seja, o feedback que a DJI tinha era mundial, ou seja, tinha drone voando aqui no Brasil, um país climático, tropical, tinha drone voando lá na Groenlândia, com um país muito gelado, drone voando lá na Mongólia, com um país quente para caramba, entendeu? Entendeu? País com muito vento. Então, ou seja, vários problemas eram reportados para a DJI. E ela fazia o que? Ela arrumava aqui e lá. Tanto é que a primeira controladora dela era uma controladora vermelhona, que ela já fazia controladora para helicóptero, que era uma amarela, que depois acabou levando o nome de H, né? Que ficou H de helicóptero e a M de multirotor. Ela deu uma separada nisso daí. Aí essa controladora M de multirotor, onde ela soltou para as pessoas todas, para os fabricantes todos, e tinha problema voltar para ela. E ela fez a atualização disso daí, fez a M-Light. Aí teve vários problemas também, reportou para ela. Ela fez a M-Light, a NASA V2. Aí mandou para lá, teve vários problemas. Ela foi lá e atualizou até na versão 2.4, se eu não me engano. Teve três atualizações de problemas, que até ela ia atualizando. Aí quando ela estabilizou o seu sistema, ou seja, sua controladora já começou a voar com mais cível que existia. Imagina aquela controladora cheia de problema, para essa aqui, encarada aqueles problemas, estava assim, de 10, estava tendo 2, 3 problemas, entendeu? Quando tinha 10 lá. Então, quando ela começou a estabilizar isso daí, nessa versão, que tinha esses 2, 3 problemas, ela lançou a versão 3 sem esses 2, 3 problemas. E encarar outros problemas futuros, que teve mesmo outros problemas futuros, mas de controladora foi muito bem sanado. Aí o que ela fez? Ela pegou e fez o Phantom 3, e colocou a controladora dela dentro do Phantom 3, e não serviu mais ninguém. Ou seja, a Team Brackship, a Thundertag, a Tarot, tudo isso daí vieram a deixar de existir, né? Porque eles nunca se preocuparam em fazer controladora. Então, esse feedback que a DJI teve, a nível mundial, essa problemática, todo mundo passando para eles, fez com que a DJI é o que é hoje, entendeu? Então, a gente sabe que os sensores nada mais é, que é um barômetro, um acelerômetro, um giroscópio, um magnetômetro e um GPS. Esses são os sistemas de qualquer drone que funciona. Fora os outros sensores, que é de sonar, de aproximação, de abjetos, esse tipo de coisa. Mas esses são os sensores digitais que fazem o drone voar. Todos sabemos que tem esses sensores. Agora, essa linguagem de funcionamento, quem tem mais apurado é só da DJI mesmo, né? Então, hoje, se você fosse em uma empresa, você tem mais rica do mundo, e quisesse montar um drone, você não conseguiria montar um drone tão bom quanto a DJI. Você precisaria do pessoal que trabalha lá dentro, né? Então, é, teria que ter aquelas inteligências, aqueles caras que viveram esses problemas tudinho para trazer. É a pura realidade, cara, sabe o que está? É, fabricar um drone é fácil, para fabricar um drone. Agora, manter um drone a voar tão bem quanto um DJI, precisa de ter aquele conhecimento lá. E você vê que eles, qualquer autorizada no mundo, não arruma peça, troca peça, entendeu? Ou seja, se a placa lá, dentro da placa, um CI deu problema, eles não te mandam a linguagem de programação para você reprogramar aquilo lá. Não, eles pedem para você jogar essa placa fora e põe uma nova. Justamente por quê? Porque senão você vai acabar descobrindo essa linguagem de conversação. Aí, uma vez que você descobriu essa linguagem de conversação, você vai passar a ser um futuro concorrente deles. Então, eles preferem jogar a placa fora, muito mais caro, porém, o segredo continua sempre com eles. Então, nenhum no mundo arruma drone, troca peça. A DJI tem esse... Para quê? Para segurar esse conhecimento até o máximo possível. Lógico que uma hora vai perder isso daí, mas, enquanto isso daí, ela está ganhando dinheiro, né? Porque não justifica também, se você for analisar um dronezinho, a gente entende que é um motorzinho, uma carcaça e um monte de eletrônico lá dentro, entendeu? Por mais que você fale top, não. É isso aí, é pura verdade. Quem está pagando é a tecnologia, a gente não está pagando o equipamento, entendeu? Você pega tempo, equipamento aí que tem o mesmo acabamento, o mesmo... componentes eletrônicos da DJI, porém, como não tem uma tecnologia embarcada dessa daí, não tem um poder de voar tão bem quanto a DJI, acaba vendendo um pouco mais barato. Mas a hora que a DJI pegar um equipamento ou uma fabricante que chegou a um nível de compreendimento desses sensores e fazer funcionar tão igual quanto, aí começa a cair. Mas, por enquanto, infelizmente, por esse lado, nós estamos meio que vendidos na mão da DJI. Se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então, dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos.